A americana Libby Huffer era uma menina feliz até ser diagnosticada com uma doença rara aos 5 anos. Libby sofre de neurofibromatose tipo 1 e mesmo que isso só tenha causado algumas verrugas quando criança, ao atingir a puberdade, a doença se tornou muito mais séria. Antes de continuar, por favor, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber os novos vídeos todos os dias. Naquela época, pequenos caroços começaram a aparecer em seu corpo e se multiplicavam quase que diariamente. Libby, que atendia pelo nome de batismo, Elizabeth, era ridicularizada por seus colegas de classe que a chamavam de Bafo de Lagarto. Foi aí que ela decidiu mudar seu nome para Libby. Quando Libby chegou na fase adulta e ficou grávida, sua condição piorou. O número de tumores em seu corpo atingiu a marca de quase 6 mil. Mesmo esses tumores não sendo cancerígenos, ainda assim eles causavam um efeito drástico na vida de Libby. O bullying constante que ela sofreu quando era mais nova roubou sua autoestima. Combinado com sua aparência, isso tornou muito difícil para ela conseguir um emprego. A última vez que Libby se sentiu confortável usando um biquíni foi aos 16 anos. Agora com os pequenos caroços cobrindo seu corpo todo, ela não se sente segura para revelar mais pele do que o necessário. Mas ela ainda quer ajudar outras pessoas na mesma situação. Por esse motivo, ela agora anda com folhetos informativos sobre a sua condição para que ela ofereça às pessoas que têm dúvidas. Libby faz o possível para manter a positividade. Mas ela luta frequentemente com a dor crônica e a depressão. O medo em sua voz é quase palpável quando ela diz, meu futuro é incerto, sabe? Quanto mais velha eu fico, mais caroços eu tenho. E depois de lutar com uma condição que requer 13 medicamentos diários, não é de se estranhar que Libby não seja extremamente otimista. Até o ano de 2016, Libby só teve tumores extraídos pelo método tradicional, tendo-os cortados junto com o tecido adiposo e fechando as feridas que ficam. Mas existiu uma nova técnica chamada eletrodissecação, que usa laser para remover os tumores abaixo da raiz dos nervos, o que previne que eles cresçam de novo. Graças ao dinheiro que ela arrecadou com a campanha em sua página no site de arrecadações GoFundMe e com a ajuda do programa de TV The Doctors, Libby conseguiu realizar a cirurgia. A cirurgia foi seguida por uma recuperação exaustiva, mas Libby se sente muito mais feliz após o método. Ela voltou novamente ao programa para um segundo procedimento e o sonho de viver uma vida normal, sem olhares alheios aterrorizantes, se tornou cada vez mais real. Que legal, né? Desejamos que ela continue feliz pelo resto da sua vida. Obrigado por estar conosco. Até mais. Legenda Adriana Zanotto